Música Olá, boa noite a você que nos acompanha, boa noite Raniere. Boa noite Joyce, boa noite para você que está em casa. Segundo pesquisa Datafolha, 38% dos entrevistados avaliaram o governo Lula como ótimo ou bom. STF rejeita que senador Renan Calheiros se torne réu em ação, envolvendo a operação Lava Jato. Pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem a aprovação de 38% dos brasileiros. 29% reprovam o governo nesses primeiros três meses da gestão do petista. Segundo o levantamento, 38% dos entrevistados avaliaram o governo Lula como ótimo ou bom. 30% regular e 29% ruim ou péssimo. 3% não souberam responder. A pesquisa também perguntou aos entrevistados o que eles esperam do governo Lula no futuro. 50% acreditam que o governo Lula será ótimo ou bom. 27% acreditam que será regular. 21% ruim ou péssimo. 1% não soube responder. A pesquisa ouviu 2.028 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 29 e 30 de março em 126 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O exame em revalida que confirma a validade de diplomas de médicos formados no exterior teve a menor taxa de aprovação dos últimos 11 anos. Menos de 4% dos profissionais que fizeram a prova conseguiram a autorização. Esse resultado, divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, se refere a provas realizadas no segundo semestre do ano passado. Brasileiros ou estrangeiros formados em medicina em outros países precisam passar no revalida para exercer a profissão aqui no Brasil. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento e rejeitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o senador Renan Calheiros do MDB de Alagoas. Calheiros foi acusado em uma ação da Lava Jato de ter recebido propina em um esquema de corrupção na Transpetro, empresa subsidiária da Petrobras. Por três votos a dois, a segunda turma aceitou o recurso da defesa e considerou que não há elementos que confirmem as acusações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, em delação premiada. Bem, a partir de hoje, o aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte, encerra as atividades por determinação do governo federal. O espaço passa a ser administrado agora pela Prefeitura da capital mineira, que pretende construir moradias populares, em um parque também no local. Mais de 100 aviões devem deixar esse espaço. Acompanhe. A confirmação de que o aeroporto seria desativado foi repassada pela Prefeitura em 14 de março, três dias após a queda de uma aeronave que matou uma pessoa. Imagens registraram quando o piloto tentou pousar no aeroporto por duas vezes. Na segunda tentativa, o monomotor passou direto pela pista, e só parou após atingir duas casas. Nenhum morador se feriu. A saída do terminal é um pedido antigo dos moradores do bairro Carlos Prates, que leva o mesmo nome do aeroporto. A região já foi palco de outros acidentes fatais. O terminal existe há 80 anos. No local funcionam empresas de táxi aéreo, oficinas de manutenção de aeronaves, além de escolas de aviação. De acordo com o convênio assinado entre a Prefeitura e a Secretaria Nacional de Aviação do Ministério de Portos e Aeroportos, as aeronaves devem deixar o pátio em 60 dias. O número de vítimas atingidas pela enchente do Rio Acre chegou a 58 mil. Seis municípios decretaram situação de emergência. Só na capital Rio Branco, mais de 4 mil pessoas estão desalojadas. É a maior cheia dos últimos oito anos no Acre. Subiu para 58 mil pessoas as vítimas da enchente na capital Rio Branco. O Rio Acre atingiu neste sábado a marca de 17 metros e 59 centímetros. Essa é a maior cheia dos últimos oito anos e ainda com possibilidades de chegar a 18 metros. 40 bairros de Rio Branco e mais de 20 comunidades foram atingidos pelas cheias. Um dos pontos turísticos e histórico da capital, o Calçadão da Gamileira, foi tomado pelas águas do Rio Acre. O local foi isolado e comerciantes retirados. A ponte Juscelino Kubitschek, que dá acesso ao segundo distrito, foi interditada. Cinco unidades básicas de saúde de Rio Branco estão fechadas. A medida foi tomada por questão de segurança. Governador do Acre, Gladson Cameli, vai antecipar 50% do valor da primeira parcela do 13º salário. Ele também confirmou o pagamento do programa Auxílio do Bem para 10 mil famílias atingidas pela enchente. O auxílio será pago em parcela única no valor de R$ 300,00 para pessoas que estiverem devidamente inscritas no Cade Único. Vamos retomar o cartão do bem. Um auxílio emergencial que deve socorrer mais de 10 mil famílias. Também vamos pagar o aluguel social, uma ajuda de custo temporária para que as mais de 4 mil famílias possam sair das áreas de risco. E finalizando, vamos liberar metade do 13º e a cota de um terço das férias para os servidores públicos atingidos pelas enchentes. Seis municípios decretaram situação de emergência. Mais de 4 mil pessoas estão desalojadas em Rio Branco. Na capital tem 39 abrigos com famílias atingidas pela enchente do Rio Acre e enxurradas dos Igarapés. Para as próximas horas, mais chuvas são esperadas no estado. Ali no Rio de Janeiro, a Sociedade Protetora dos Animais, a SUIPA, vive uma das piores crises da sua história. Prestes a completar 80 anos, a ONG corre o risco de fechar. Quem vê essas carinhas não imagina o que esses animais já passaram antes de serem resgatados. Muitos chegaram doentes e até machucados, vítimas de maus tratos e do abandono. Mas aqui, recebem abrigo, cuidados e amor. Atualmente, mais de 2 mil animais estão sendo atendidos na SUIPA, a Sociedade Protetora dos Animais que não tem fins lucrativos. A ONG também ajuda os tutores com consultas a preços populares. Rui veio de outro bairro com o seu pet. Trouxe ela aqui porque dizem que é mais em conta, né? As coisas estão difíceis e o atendimento é bom também. O local na Zona Norte do Rio é mantido com doações. Auxílio que vem diminuindo nos últimos anos. Já estava com a pandemia, piorou porque ficou ruim também na casa do contribuinte. Então está bem difícil para a gente. Somente os cachorros consomem mais de 600 quilos de ração por dia. E os recursos financeiros da ONG não são suficientes para pagar as contas e alimentar os cães. Se a situação não melhorar, o abrigo que funciona há quase 80 anos terá que fechar as portas. Eu não gosto nem de pensar nessa possibilidade, né? Porque ele passa a ser os nossos filhos. Então você vai querer? Eu não quero, eu vou lutar por isso. E não é só isso. Os salários dos mais de 100 funcionários estão atrasados há quase um ano. A maioria dos profissionais trabalham por amor de fato, entendeu? Não só a questão financeira. A gente está aqui a todo vapor, entendeu? Faça só, faça chuva. Às vezes passando mal, doente, a gente vem. Entendeu? Só realmente em último caso que a gente não consegue vir. Quem ainda mantém a SUIPA funcionando pede por ajuda para que tantos animais não percam esse suporte tão necessário. Por favor, olhem pela SUIPA. Poder público, a sociedade, empresários, né? Que venham até aqui e conheçam o nosso trabalho, né? Para ver que a gente precisa, né? Que é uma coisa eu falar, né? Olha, eu preciso de ajuda. Outra coisa você vê que nós precisamos de ajuda. E precisamos mesmo. Semana Santa chegando e os produtos relacionados à Páscoa estão em alta. No Grande Recife, o campeão nas vendas é o peixe. O setor comercial está otimista. Dourado, pescada, corvina. Às vésperas do feriado da Semana Santa, procura pelo peixe está intensa no mercado público de São José, o mais antigo do Recife. Na casa de Dona Josinete, a tradição é a corvina, servida com pirão. É porque eu não vou ter tempo, né? Vim hoje, hein? Larguei mais cedo e vim comprar meu peixe. Agora só com corvina. É o melhor peixe que eu acho. Seu Zeca do Peixe trabalha aqui há 54 anos. Ele conta que as vendas este ano estão animadoras. Para a quaresma está bom, o movimento está bom. Está sendo bem aceito, está chegando muita gente, a procura está boa. Esperamos que melhore. A Páscoa representa a sexta data comemorativa mais importante do ano, de acordo com a Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo. Segundo a entidade, os preços de produtos como bacalhau, bebidas e chocolate devem apresentar uma alta de até 8% com relação ao mesmo período do ano passado. Por isso, a dica é pesquisar bastante. É o que faz o César. Vou antecipar, né? Porque provavelmente a semana que vem vai estar um pouquinho mais caro. Então, já que eu tenho uma folga no final de semana, eu digo, vou logo antes, uma semana antes, para garantir, né? Apesar da alta, a Câmara de Dirigentes Logistas do Recife prevê um aumento nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Nós estamos aí imaginando que a gente vai ter um crescimento entre 10% a 15%. A Verônica vende chocolates e reconhece que o preço está um pouco amargo. O preço está um pouquinho alto, mas está saindo bem, graças a Deus, as vendas. Deu até água na boca, hein, Joyce? Olha, a Organização Mundial de Saúde atualizou as recomendações para imunização contra a Covid-19. Um grupo de especialistas ligado ao AMS recomendou que a quarta dose deve ser aplicada apenas no grupo definido como de alto risco. No Brasil, mais de 500 milhões de doses já foram aplicadas. As novas diretrizes no combate à Covid reorganizam os grupos em alto, médio e baixo risco. As mudanças levam em consideração a porcentagem de imunização da população. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente no Brasil, o esquema vacinal para os grupos não prioritários deve ser composto por duas doses mais uma dose de reforço. Para quem vive com comorbidades ou tem mais de 40 anos, o esquema vacinal deve conter duas doses iniciais e mais duas de reforço. Eu acredito que no caso do Ministério da Saúde ele vai repensar toda a política atual e ver qual é a melhor estratégia para a gente continuar a vacinação de Covid no país. Já a recomendação da OMS diz que a dose de reforço deve ser aplicada entre 6 e 12 meses depois da última imunização em idosos, pessoas com comorbidades, imunossuprimidos, transplantados, grávidas e profissionais da saúde que formam o grupo considerado de alto risco. O grupo de prioridade média é composto por adultos saudáveis abaixo de 60 anos e sem comorbidades e crianças e adolescentes com comorbidades. Para eles, o esquema indicado é de duas doses primárias e uma de reforço. O grupo de baixa prioridade, que inclui crianças e adolescentes saudáveis, deve receber os imunizantes em duas doses primárias. As doses de reforço devem ser aplicadas de acordo com a condição do paciente. A OMS destaca ainda na decisão que não foi observado para nenhum grupo nenhum efeito colateral mais grave da vacina ou qualquer risco para as pessoas que já foram vacinadas. A recomendação agora é imunizar as pessoas que são consideradas mais vulneráveis. Em nenhum momento esse documento fala que não se deve vacinar. Simplesmente ele fala aonde o recurso é mais importante de ser usado. Como você direciona as necessidades de saúde dentro da realidade de 2023. Como você direciona o dinheiro que você tem para a saúde. E as outras prioridades, elas são constantemente discutidas e avaliadas. A PEC das Domésticas completa 10 anos amanhã. O problema é que uma década depois dessa regulamentação da profissão, poucos conseguiram usufruir dos benefícios da nova lei. Genivalda trabalha como doméstica há mais de 30 anos. Boa parte desse tempo sem registro. Foram em várias casas, porém ninguém me registrava, né? Era uma época que não era obrigatório. Estaria aposentada já. Por contribuição, sim. Com a promulgação da Emenda Constitucional 72, que ficou conhecida como a PEC das Domésticas, a categoria passou a ter todos os direitos trabalhistas garantidos. Houve avanço, sim. Mas, é como a gente costuma dizer, falta muito, muito ainda. A PEC foi criada para assegurar direitos antes esquecidos. Em 2015, a lei passou por nova regulamentação, que ampliou as garantias previstas para a categoria, como salário-família, seguro-desemprego, adicional noturno e a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS. Mas, o que vemos hoje é uma realidade distante da lei. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo IBGE, a informalidade no trabalho doméstico aumentou. De cada quatro trabalhadores, três atuam sem carteira assinada, o equivalente a quase 4 milhões e meio de profissionais. A gente observou duas crises, de 2015, 2016 e 2020, durante a pandemia, que acabaram diminuindo a renda geral da população e isso, consequentemente, acabou afetando a questão da formalidade das domésticas no mercado de trabalho. Na média, quem atua sem registro recebe entre R$ 855 e R$ 944. Com carteira assinada, o profissional tem um salário um pouco maior, entre R$ 1.394 a R$ 1.511 por mês. Alguns profissionais optam pelas diárias para receber mais no fim do mês. Outros preferem a segurança da CLT. É muito bom quando chega em dezembro, você ter direito ao seu 13º. Quando você faz anos na casa, você ter direito a um bom descanso, de geralmente 30 dias. Então, para mim, só veio beneficiar as domésticas. O mercado pet cresce ano a ano no Brasil. Hoje, são cerca de 150 milhões de animais de estimação. Demanda alta que tem deixado empresários e microempreendedores satisfeitos com os lucros do setor. Com o calorão que tem feito nesses dias, nada como um bom banho para relaxar, não é verdade? E para quem tem tanto pelo assim, o serviço tem que ser de primeira. É a aposta deste pet móvel, que faz mais de 50 atendimentos como este, por semana. E a gente atende por dia uma média, não é todos os dias que a gente atende isso. Mas é uma média de 6 a 10 cachorros por dia. Então, dá para fazer isso e dá também um bom retorno. É claro que fisicamente a gente fica cansado, mas a questão financeira também compensa. O crescimento da oferta de serviços vem acompanhado do aumento na demanda nos últimos anos. De acordo com o Instituto Pet Brasil, o país tem cerca de 149 milhões de animais de estimação. Um ecossistema que movimentou mais de 50 bilhões de reais em 2021. Segundo o SEBRAE, as atividades ligadas a alojamento de animais domésticos, comércio varejista de medicamentos veterinários, higiene e embelezamento de animais domésticos, tiveram um crescimento de 33% no primeiro semestre do ano passado, superando o patamar do período anterior à pandemia. Em 2019, foram 13.737 CNPJs abertos, enquanto em 2022, este número subiu para mais de 18 mil. O estado de São Paulo lidera o ranking de empresas no setor, com 5.624 novos negócios abertos, bem à frente do segundo colocado, Minas Gerais, e do Rio de Janeiro, que aparece em terceiro. Todo modelo familiar pede um pet, e hoje eles são tratados como membros da família. Então, todo o dinheiro que eu investiria, por exemplo, em um membro da minha família, no meu filho ou em algum parente querido, eu vou fazer a mesma coisa para o meu pet. É isso que explica esse crescimento tão grande do mercado e de gastos, de investimentos das pessoas nos seus pets. A oportunidade de mercado despertou a atenção do Tom, que decidiu abrir o negócio no ano passado, após deixar seu emprego na área de marketing digital. Logo no primeiro mês, ele conseguiu dobrar o faturamento do antigo proprietário e está bem feliz no novo setor. Além de juntar o amor, veio a gratificante surpresa de saber que eu posso ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu gosto, trabalhando com bichinho, que é muito importante, não tem amor igual. Uma empresa privada localizou em quatro municípios do Ceará o maior número de sítios arqueológicos do Estado, com a presença de registros rupestres. Pois é, Joyce, essa área está sendo catalogada e agora foram achados tesouros históricos gravados em rochas. Gravuras nas pedras, arte rupestre que ultrapassou séculos e remonta à época anterior à descoberta do Brasil. Tudo foi cuidadosamente analisado por arqueólogos para abastecer o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O trabalho de recadastramento de sítios arqueológicos no Estado do Ceará abrangiu os municípios de Sobral, Iraussuba, Forquilha e Granja, totalizando 42 sítios arqueológicos de pintura e gravura rupestre. Indígenas de várias etnias que habitaram essas regiões podem ser os autores das obras. A arte pré-histórica, que parece indecifrável para quem é leigo, faz todo sentido para os arqueólogos. Segundo os pesquisadores, a linha do desenho rupestre pode indicar uma espécie de calendário, o momento em que os habitantes antigos marcavam períodos de chuva, de sol, de muito vento e outros detalhes testemunhados na época. Alguns símbolos nas pedras também podem indicar um modo de interação dos povos, um tipo de rede social da antiguidade. O aplicativo que registra a dimensão do sítio arqueológico, a paisagem e os inscritos nas pedras também armazena a qualidade dos achados. Na maioria das áreas, a pintura rupestre está em boa condição, mas em duas as pedras estão pichadas. Por isso, os arqueólogos vão recomendar um trabalho de conscientização para que a história seja preservada e também fique acessível ao público. É que o IFAM faça um bom trabalho de educação patrimonial junto com a população, junto com a escola, de formação de agentes culturais, visando a formação de agentes que podem levar as pessoas e explicar a importância dos sítios arqueológicos com pinturas rupestres. Um motorista de ônibus foi multado depois de dirigir com o parabrisa quebrado e usando um capacete. A Polícia Rodoviária Federal fazia patrulhamento pela BR-050 em Goiás quando abordou o condutor. Ele contou aos agentes que sofreu um acidente, mas decidiu seguir viagem com destino à Brasília. O ônibus foi apreendido e o motorista autuado por conduzir veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança. O ônibus também estava sem placa. E um ciclista morreu depois de ser atropelado em Minas Gerais. O motorista que provocou esse acidente apresentava sinais de embriaguez. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram um homem aparentemente embriagado logo depois do acidente na BR-40 em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em um dos registros, ele aparece fazendo o teste do bafômetro. O ciclista, que não teve a identidade confirmada, chegou a ser atendido no local, mas morreu depois de sofrer traumatismo craniano e uma parada cardiorrespiratória. O trânsito na rodovia precisou ser parcialmente interditado. A polícia civil disse que o motorista foi detido. Estudantes de medicina de universidades particulares se envolverem em uma briga generalizada em São Carlos, no interior de São Paulo. A confusão aconteceu durante a abertura dos Jogos Universitários, que reúne 3 mil estudantes de faculdades de medicina do Estado. Segundo a organização do evento, ainda não se sabe o motivo da briga, mas disse que repudia a violência registrada e que vai buscar identificar e punir os envolvidos. Bom, Rede TV News fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Boa noite, Jorge. Tchau, tchau. Boa noite, Renier. Uma boa noite a você e um excelente domingo. Boa noite.